Nós queremos aproveitar esse momento para trazer um projeto também dessa forma, mais ou menos, que você falou, sabe, Beth? Para a nossa entrevista de hoje, né, Jéssica? É, quem vai falar conosco, então, é o Diego Saldanha, via Skype, e vai contar para a gente um pouco sobre o projeto que ele realiza. Será que ele tem esse sentimento de que, ah, eu faço pouco, eu faço muito, mas eu faço com amor? Olá, tudo bem, Diego? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui à família dos devotos. Oi, bom dia, pessoal. É uma honra muito grande estar falando com vocês aí e apresentando um pouquinho do meu projeto para o Brasil inteiro. Conta para a gente como é o seu trabalho para cuidar da casa comum. Olha, meu trabalho é um trabalho, eu costumo falar que é solitário, né, mas que tem uma importância muito grande, né? Eu fiz uma barreira no Rio Atuba, um rio que fez parte da minha infância, e o objetivo dessa barreira é segurar todo o lixo que desce flutuando pelo rio, né? E esse projeto surpreendeu. Tem quase quatro anos e eu já retirei quase três toneladas de lixo da água. Então, é um projeto incrível, sabe? Que bacana. E como é que ele começou? Como é que você teve essa ideia, essa vontade? O que que te despertou para isso? Então, ele foi um rio que fez parte da minha infância, né? Então, ele, eu costumo falar que eu brincava ali com os amigos, né, nesse rio, passava horas e horas brincando, e o tempo foi passando e eu percebi que ele estava morrendo aos poucos. E eu decidi dar a minha parcela de contribuição e tentar trazer uma vida melhor para o rio. Eu tenho dois filhos também e quero mostrar para eles a todo momento que eles possam crescer com uma consciência ambiental melhor do que é praticada por nós. Diego, você mora em Colombo, no Paraná, e o rio também é aí pertinho de você. Mas nós notamos, inclusive, que em vários rios pelo Brasil afora, acontecem essa mesma situação, né? Eu queria que você falasse, de repente, para quem está nos acompanhando agora, e gostaria de tomar uma atitude, dessa palavra de força, de ânimo, para quem também quer cuidar da casa comum. Olha, eu acho que eu estava vendo um pouquinho antes ali o programa, é a Beth, né? Isso. Eu digo. Ela falou tudo, sabe? As pessoas estão preocupadas com as queimadas na Amazônia, no Pantanal. Claro que isso nos entristece muito, né? Mas o que nós estamos fazendo pelo nosso bairro, pela nossa comunidade, pelo nosso cantinho, pelo nosso quadrado? Será que nós estamos fazendo alguma coisa? E esse projeto meu, ele prova que a gente pode fazer muito, mesmo sem investimento financeiro. É, basta a gente querer ter a força de vontade, e como você falou, não é só o rio Atuba que tem lixo. Por que que aqui aparece mais? Porque eu faço a intervenção. Mas todos os rios do Brasil, eu convido até as pessoas que estão nos assistindo a observar os rios da sua cidade. Vocês vão ver também que está uma situação bem triste, uma situação péssima, digamos assim, e que nós podemos fazer alguma coisa para tentar mudar essa situação. Diego, deixa eu te falar uma coisa. Quando você começou o projeto, as pessoas acreditavam em você? Porque geralmente é assim, né? A gente quer fazer a nossa contribuição, mas a gente não tem muito apoio, né? É, olha, quando você tem um projeto, uma ideia, é muito difícil as pessoas comprarem, né? Por isso que não adianta você ficar falando para um, para outro, a maioria das pessoas vão te desanimar. Ah, o que que eu fiz? Eu peguei, fiz uma coisa e coloquei no rio, e eu costumo documentar tudo nas minhas redes sociais, e explodiu, sabe? As pessoas começaram a gostar, começaram a compartilhar, um falar com o outro, mas se eu não fizesse isso, ficasse esperando pelo que as outras pessoas iam achar, eu não teria nem saído do lugar. É o que a Bianca disse, né? Atitude. Atitude, ter essa vontade. E é verdade que você encontra coisas inusitadas nessa barragem que você faz? Aqui eu encontro de tudo, sabe? Eu até separei e criei o Museu do Lixo. O que que é o Museu do Lixo? É um espaço que eu tenho aqui do lado da estrutura da Eco Barreira, que eu guardo tudo que é de inusitado. Por exemplo, aqui eu tenho carcaça de máquina de lavar, eu tenho várias televisões de tubos que a barreira já segurou, que eu retirei do Rio, tem bebê conforto de criança, tem boneca, tem bola, tem porta de geladeira, porta de micro-ondas. Daqui a pouco eu costumo falar que eu monto até uma casa, que para soque de carro. Do nosso lado aqui a gente vê as vezes sofá, né? É, sofá, é verdade. E é muito triste, né? Na sua opinião, o que falta realmente no nosso Brasil? Porque a gente vê que é uma falta de consciência das pessoas. E muitas vezes aqueles que não entenderam o seu papel no mundo estão aí produzindo lixo e também, infelizmente, não é acabando com o nosso mundo, que é um presente que Deus ofereceu. Você acha que também faltam políticas públicas para ajudar ainda mais na preservação de toda a nossa natureza? Com certeza, eu acho que falta sim, mas a gente não pode ficar esperando só do poder público, né? Claro que eles têm as responsabilidades deles, mas nós como cidadão temos e devemos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o mínimo, né? Eu costumo falar para as pessoas, o mínimo que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente é separar o nosso lixo do orgânico, do reciclável, não jogar o óleo de pia na cozinha, porque o óleo de pia desce para o ralo, vai para o esgoto ou até mesmo vai para o rio e acaba poluindo todo o sistema, né? Então, eu acho que nós, como cidadão, temos que dar o primeiro passo e fazer a nossa parte. E aí você tem criança aí em casa, como é que você já conscientiza seus filhos? Bom, aqui é incrível, sabe? Até hoje de manhã quebrou um copo e eles mesmos pegam uma garrafa vazia, eu pego e corto para eles, a gente pega o raco de vidro, coloca ali para a gente ter a segurança também dos garis que vão recolher o lixo lá fora. Então, ele já tem essa consciência desde pequeno, né? Porque a gente não vê muita gente adulta por aí, né? Às vezes você fala que para a pessoa reciclar, a pessoa não jogar o lixo no chão, parece que entra no ouvido e sai pelo ovo. Então, por isso que eu aposto muito nas crianças. Diego, eu conheço uma pessoa que ela diz que a gente tem que ter o olhar transformador para tudo. Para tudo a gente tem que ter o olhar transformador. Na nova proposta do nosso programa, a gente vai ter esse olhar transformador, sabe? Ver novas possibilidades no caminho. Você faz isso, né? Você está vendo diferente o Rio, que foi tão especial para você. Que dica que você daria para as pessoas para começarem? Ah, eu acho que as pessoas podem começar pelo básico, né? Como eu falei, cuidando do próprio quintal, cuidando do bairro, né? Aqui no Paraná, nós estamos sofrendo muito uma crise hídrica muito séria, sabe? Então, acho que as pessoas podem tentar economizar água, fazer ações para economizar o uso desse bem tão precioso que é para nós, né? Para você ter uma ideia, hoje no meu bairro, a gente está sem água. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Então, acho que começando por pequenininho, se todo mundo se unir, se juntar, a gente pode fazer uma coisa bem grande. E, Diego, é interessante a gente falar também que este lixo recolhido, esse material que foi descartado por tantas outras pessoas, é fonte de renda para muitas outras, né? Inclusive, o que você recolhe também, muito do que você recolhe, também gera uma renda para outras pessoas, né? Inclusive para o projeto. Inclusive para o projeto. É, exatamente. O que a gente costuma falar é lixo, mas, na verdade, 90% do cotido do rio aqui é resíduo. O que é resíduo? Resíduo é tudo que pode ser reciclado. Então, eu caminho esse material para o galpão de reciclagem. A reciclagem no Brasil paga-se muito pouco, sabe? É uma lixaria. Mas, levando em consideração que todo esse material estava dentro de um rio, eu considero uma fortuna até. Então, eu levo para lá esse dinheiro, eu acabo investindo nos meus próprios projetos ambientais, que aqui onde eu moro virou um ponto de educação ambiental, eu recebo visitas de escola, recebo muitas pessoas aqui, e eles acabam vendo todo o projeto que eu faço aqui. Então, é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo de conscientização, um ciclo de amadurecimento, que nós precisamos cuidar cada vez mais da nossa casa comum, sem dúvida. Verdade. Agora, você tem dicas e gravou para a gente. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês a economizar 500 litros de água usando uma garrafa PET de 2 litros, cheia de água, e uma caixinha de descarga. É bem fácil. Primeiro passo, você tira a tampa aqui, que é bem simples, com todo cuidado. Essa caixinha aqui, ela tem 8 litros de água. Você vai dar a descarga, foi-se embora 8 litros. Agora você vai colocar a garrafa PET aqui, cabe certinho, e agora ela vai encher, não vai encher com 8 litros mais, vai encher com 6, porque esses 2 litros aqui sempre vai estar aqui. Agora vamos para uma conta bem rápida. Se aqui na minha casa eu usar a descarga 8 vezes por dia, eu vou economizar 16 litros de água. Em 30 dias, 480 litros. Para mais ou para menos, vamos pôr aí 500 litros de água economizada. Então, em tempos de crise hídrica e pandemia, eu acho que qualquer iniciativa para economizar água vale a pena, sem contar que pode fazer uma diferença no bolso também. Então, eu acho que é uma iniciativa bem válida, vale a pena você fazer aí na sua casa. E uma observação bem bacana, essa iniciativa não atrapalha em nada a limpeza do vaso sanitário. Então, faça aí na sua casa e vamos economizar. Um abraço a todos, estamos juntos e obrigado. Olha aí que dica importantíssima, Diego. E aliás, dessas dicas, várias dicas, a gente vai também cuidando e cada vez mais conscientizando, inclusive, as gerações que virão que a gente precisa cuidar da nossa casa comum. E a água é a maior riqueza que a gente tem. É verdade. A água tem esse poder de cura, tem a água do batismo, na qual nós lembramos. Lembramos também do início do mundo, quando Deus fez o nosso mundo. Olha que sagrado que é a água, gente. Quanto nós não estamos cuidando. Mas, Diego, parabéns para você. Muito obrigada. Eu falava agora com a Beth. Que orgulho, viu? Saber que tem pessoas assim no nosso Brasil, no nosso mundo. Eu fico emocionada de falar, porque nós sabemos o quanto a água é necessária, sobretudo quando vamos para o norte, nordeste, notamos o quanto faz falta para tanta gente. Nós mesmos, muitas vezes, ficamos esperando a chuva para as plantações. Então, que tenhamos mais sabedoria para viver cada dia melhor e deixar o mundo melhor para as futuras gerações. Muito obrigada por tudo que você faz. Parabéns. A gente combina. Obrigado, pessoal. Agradeço a TV Aparecida pelo espaço e uma boa sorte no programa da Beth. Oh, que lindo! Obrigada, obrigada.